Olá, a semana começa com as atenções voltadas para o Senado Federal, onde está marcada para as 4 horas da tarde de hoje, segunda-feira, a sessão destinada a votar a MP 871, medida provisória que trata do combate a fraudes no INSS. Se não for votada hoje, a MP caducará, ou seja, perderá sua validade. O governo corre contra o tempo para garantir quórum na sessão de hoje, enquanto boa parte da oposição promete votar contra a medida. Samuel Moreira, que é o relator da reforma da Previdência, deve caminhar nesta semana para concluir o seu relatório. O deputado do PSDB de São Paulo promete apresentar as suas conclusões na próxima semana. A proposta enviada ao Congresso Nacional pela equipe econômica de Paulo Guedes recebeu ao todo 277 emendas, mas 52 delas não alcançaram o apoio mínimo e acabaram sendo descartadas. Nesta semana também, governadores vão pressionar ainda mais os deputados para que estados e municípios não sejam excluídos da proposta de reforma da Previdência. Isso porque o relator Samuel Moreira, de fato, está bastante propenso a retirar em seu relatório estados e municípios da proposta enviada ao Congresso, obrigando, assim, governadores e prefeitos a aprovarem leis ordinárias em suas câmaras e assembleias para que as novas regras de aposentadoria sejam efetivadas. Rodrigo Maia pode colocar em votação nesta semana no plenário da Câmara uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que muda as regras de tramitação das medidas provisórias. O objetivo da proposta, segundo explicação do próprio Maia, é apenas dividir melhor o tempo de análise das MPs nas duas casas, Câmara e Senado, evitando, assim, que senadores tenham pouquíssimo tempo para analisar essas medidas, como tem ocorrido recentemente. De resto, nós acompanharemos o provável julgamento no Supremo Tribunal Federal de ações envolvendo privatizações de estatais e a agenda de Jair Bolsonaro, que inclui na próxima quinta-feira uma viagem a Buenos Aires para encontro com o presidente argentino Maurício Macri. Um bom dia, uma boa semana e um excelente mês de junho. Música Música Obrigado.